Hoje eu venho apresentar e mostrar pra vocês essa marca que é a parceira da nossa loja desde 2015. Hoje a Fujifilm mostra as suas tecnologias inovadoras e são compactas e leves. As lentes X-Mount da série X herdam a tecnologia óptica Fujinon, que é altamente aclamada pelos profissionais. Um dos produtos mais pedidos e procurados em nossa loja é certamente as câmeras Instax, conhecidas como Polaroid, que são o maior sucesso entre jovens e entusiastas de fotografia instantânea. E você também pode encontrar outros produtos que podem ser acrescentados às suas câmeras mirrorless da Fujifilm, como LEDs, microfones, gaiolas, tripés, flashes e monitores. Somos os parceiros oficiais da Fujifilm aqui em São Paulo e temos o seu selo de aprovação. Quer saber um pouco mais e conhecer todos esses nossos produtos da Fujifilm? Visite nosso site ou a nossa loja física aqui na República em São Paulo.